O processamento sensorial é um complexo sistema pelo qual nosso corpo recebe e interpreta informações sensoriais do ambiente. Ele envolve a capacidade do cérebro de processar estímulos sensoriais, como visão, audição, tato, paladar e olfato, para gerar percepções e respostas apropriadas. O processo começa com a recepção dos estímulos pelos órgãos sensoriais, que transformam a energia do estímulo em sinais elétricos que podem ser interpretados pelo sistema nervoso. Esses sinais são então transmitidos pelos neurônios até o cérebro, onde ocorre a interpretação e integração das informações. No cérebro, áreas específicas são responsáveis por processar cada tipo de estímulo sensorial. Por exemplo, o córtex visual é responsável por processar informações visuais, enquanto o córtex auditivo processa informações sonoras. Essas áreas trabalham em conjunto para integrar as informações sensoriais e gerar uma percepção unificada do ambiente. O processamento sensorial não se limita apenas à detecção dos estímulos, mas também envolve a atribuição de significado e a tomada de decisões com base nas informações sensoriais recebidas. Por exemplo, o reconhecimento de um cheiro pode evocar memórias e desencadear respostas emocionais. Em casos de distúrbios do processamento sensorial, como a hipersensibilidade ou a hipossensibilidade sensorial, a capacidade de processar e integrar informações sensoriais pode ser comprometida. Isso pode afetar o dia-a-dia das pessoas, interferindo em sua interação com o ambiente. Em suma, o processamento sensorial é um sistema complexo que permite ao nosso cérebro receber, interpretar e responder a estímulos sensoriais do ambiente. É fundamental para a nossa percepção, tomada de decisões e interação com o mundo ao nosso redor. O estudo desse processo contribui para uma melhor compreensão dos mecanismos cerebrais envolvidos e pode ajudar no desenvolvimento de intervenções terapêuticas para distúrbios sensoriais.